Olá, estrelas do signo de aquário! Esse aqui é o Tarot Espelho da Alma, onde semanamente eu trago mensagens do plano espiritual, usando o tarot e o baralho cigano. Mais do que previsões, são mensagens. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é um tarot intuitivo. Então, fica até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte desse vídeo. Pode também estar invertido ou espelhado. Serve também para outros pontos que você tenha aquário no seu mapa. Já deixa seu like e comenta comigo o que ressoou. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se torne membro. Dá uma olhada aqui no canal. Abra a página do canal mesmo. Tem tanta coisa aí, tanto conteúdo transformador, que o tarot é apenas um deles. Tá bom? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou. Do meu Cristo pessoal, eu apelo à espiritualidade maior, para que eu me torne um canal e consiga transmitir com clareza, com verdade, com amor, com empatia, a mensagem para aquário. Gratidão. Vamos lá, aquário. Vamos ver qual a mensagem para vocês. No final do vídeo, eu quero contar para vocês de um quadro novo. Então, fica até o final do vídeo, que eu acho que vocês vão adorar o quadro novo. Vamos lá, então. Por favor. Aquário. Qual a mensagem para aquário. A carta da aliança. Aquário, olha só. Aqui está me falando de um período muito feliz na sua vida, que vai começar. É quando a gente faz as coisas certas, quando as coisas começam a dar certo, quando as nossas alianças são duradouras e prósperas. E isso pode ser tanto profissionalmente, quanto emocionalmente, quanto... Enfim, aqui me fala de alianças duradouras, de pactos acertados, de felicidade e de coisas duráveis. Coisas que vêm para ficar na sua vida. Então, de toda forma, você encaixa aí aonde é que isso está ressoando. Mas, vamos dizer que você esteja procurando, sei lá, uma pessoa para... Ou um novo trabalho, ou mudar de carreira, ou... Enfim, queira um amor, sabe? Mas, um amor que seja... Que não seja tóxico, um amor que seja transformador, um amor que seja... Saudável. É isso que eu estava procurando a palavra. Uma relação saudável. E aqui fala disso, de relações saudáveis em todas as áreas. Sabe? Às vezes a gente também precisa de amigos, de pessoas que coloquem a gente para cima. Não sei. Mas é um período muito feliz chegando na sua vida. E isso está relacionado às pessoas. Ou do trabalho, ou na sua vida pessoal. O que mais, por favor? E aqui fala tanto de felicidade, quanto de prosperidade. Tá? Por favor. Para aquário, o que mais? Aí, eles estão falando de um projeto seu, aquário. Que vai chegar alguém que vai somar muito. E você não está procurando esta pessoa. Eles estão falando que vai chegar alguém que, de alguma forma, vai somar muito na sua vida profissional. Não necessariamente está ligado ao profissional. Mas que vai te ajudar de alguma forma. Vai somar muito. É isso que eles ficam repetindo. Soma muito. Soma muito. Que vai desencadear a prosperidade. Eles estão falando que essa pessoa que vai chegar na sua vida. Ela já vive essa prosperidade. E que interessante. A imagem que eles estão me dando. É uma pessoa que ela é luminosa. Então, eu vejo uma silhueta dentro de uma bola de luz. Que é a representação. Para eu tentar explicar isso para vocês. E a luz dessa pessoa expande, de alguma forma, a sua consciência profissional. Então, não necessariamente essa pessoa está próxima de você. Mas você é tocado por essa luz. E isso gera para você uma mudança de perspectiva. Isso muda a sua forma de enxergar a sua vida profissional. E como lidar, inclusive energeticamente, com isso. Tem uma coisa aqui que eles estão me mostrando. De uma certa resistência sua em mudar. Uma certa... Você enxerga o que você tem que fazer. Mas tem uma resistência. Porque isso mexe mais do que na questão de trabalho. Mexe na questão do seu ego. De quem é você. De como você se comporta. Do que você faz. Tem uma... Você vai ter que mexer nessa máscara que você criou. Eu não sei se ficou claro isso. Não é mexer na sua personalidade. Bom... Espero que eles me ajudem a clarear. Não estou conseguindo trazer mais... Não estou conseguindo. Ajuda aí. Aqui, quando eu estava embaralhando, voou essa também. Essa carta tem várias conotações. Tanto ela tem uma questão de espiritualidade mesmo. De alguma forma, essa pessoa pode estar ou ser ligada à espiritualidade. Que desperte em você alguma coisa. Pode sim ter uma... É engraçado. Porque quando a gente procura espiritualidade, a gente não está pensando sobre a prosperidade. Ou às vezes está, né? Às vezes está também. Mas... Essa mudança que vem pra você, ela vem e vai afetar todas as áreas da sua vida. Entende? O contato com essa pessoa não vai só te ajudar a prosperar, como vai afetar todas as áreas da sua vida. Aqui é uma carta que fala muito sobre pesar as coisas, né? É a carta do... Tá vendo? O seu coração tem que ser leve como uma pena. Então, é... Isso... Aqui a gente está falando de você perceber as coisas que você está carregando no seu peito, que está fazendo você não ser livre pra agir de forma diferente. A gente fala... Isso são os nossos medos. Por isso que a gente pensa no coração, é... Quando a gente pensa em peso no peito, a gente se fecha, a gente... É como se fossem pedras no nosso coração. Sabe? E aí ele vai ficar pesado. E o coração pesado vai minando a nossa confiança. A gente fica com medo de se ferir de novo. A gente fica com medo de errar de novo. Então, aqui tem muito... Tem muito a ver essa felicidade que vai vir esse período feliz de prosperidade, de harmonia, de relacionamento. Tem muito a ver com você se examinar em relação a esse brilho que você está recebendo. Alguém vai brilhar alguma coisa que vai cair uma ficha. Só que a ficha, ela só vai se tornar realidade e abrir esse período feliz e alegre. Ah, é gratidão. Se você enxergar isso, mas tomar atitudes. Comparar isso com o que você faz na sua vida. Entende? É algo que você vai ouvir ou vai ver ou vai ver o resultado e você vai perceber que você não está tendo resultados dentro dessa área porque você está fazendo coisas que às vezes você não está percebendo. Você está deixando que o medo dá falta ou o medo de não ser aceito ou o medo de se machucar novamente. Eu não sei em que área que isso está na sua vida. Eles não estão falando a área. Mas, assim, me fala do medo de sofrer, o medo de errar, o medo de perder. Fala de medo que você vai enxergar com a luz dessa pessoa que está chegando na sua vida de alguma forma. Ok, espero que tenha ficado claro. Comenta aí se ficou claro. Comenta comigo em que área que tem isso, sabe? Onde está o seu maior medo? Comenta aí. navio e carta. Quando vira junto eu nem sei qual que vem primeiro, na real. Mas o que me mostra aqui? Uma notícia chegando. Uma pessoa chegando. Alguma coisa chegando. O navio traz isso. Alguma aliança chegando. Voltando para essa questão dos pactos acertados também. Interessante. Gira, gira e cai no mesmo lugar. tem alguma coisa chegando na sua vida que através de uma pessoa que vai mudar a sua vida trazendo prosperidade, trazendo abundância. mas não é a pessoa que te dá. É o convívio com essa pessoa que está chegando. Essa aliança que te transforma. É uma pessoa que vai te transformar para melhor. para que você crie a sua alegria, a sua prosperidade em todos os sentidos. Mas lembrando, ninguém muda ninguém. Pessoas inspiram. Então, é uma pessoa inspiradora. Para finalizar, eu vou tirar uma carta. Isso aqui não é um antarô, é um oráculo dos mestres que está correlacionado aos sete raios do sol cósmico do Criador. Dos mestres, da chama, violeta, chama dourada. E essa carta, ela traz sempre para a gente o que eu preciso enxergar, qual energia cultivar, como é que eu trago isso de alguma forma prática para a vida, através da espiritualidade. Vamos lá, então, por favor. Olha só, foi falar um por favor que girou. quem veio foi a Mestra Nada, mas veio que veio. Mestra Nada, ela fala do, 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 do prestar um serviço amoroso. quando a gente consegue olhar para fora com o nosso coração e a gente consegue de alguma forma melhorar o mundo. mesmo que isso, o pouco que a gente consegue se a gente se melhorar, melhora o mundo. porque todos somos um, o mundo é o que é porque nós estamos em processo de aprendizado, então a gente faz muita coisa ruim. A gente pensa muito só na gente e a Mestra Nada, ela traz essa, essa empatia, essa, essa, essa missão que todos nós enquanto centelhas do Criador temos. Eu estou, eu estou muito emocionada, assim, porque a energia, ela é uma energia muito forte. Então, aqui me mostra para você cultivar dentro de si o que você pode com a sua vida fazer pelo outro. Porque essa transformação sua também vai se tornar, você também vai se tornar uma pessoa luminosa. Tudo eles estão falando que o amor não o amor pessoal, o amor de Deus por nós se manifesta através através do compartilhar e que que nós enquanto centelhas de Deus, pedacinhos de Deus manifestamos o nosso amor através do compartilhar. que nós nossa luz se expande quando nós compartilhamos que 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 Deus Deus se permitiu se dividir compartilhar da sua essência com cada um de nós e essa é a maior prova de amor e o compartilhar é por natureza a nossa essência gratidão virou também e saíram três tá uma de cada vez aqui a gente tem a energia de Peleu e Virgo que trabalham na chama verde eles são responsáveis pela precipitação a chama verde a chama verde da cura e a chama verde da prosperidade então aqui eles me falam é eu sou a prosperidade a serviço amoroso eu sou o serviço amoroso eu sou o compartilhar amoroso eu acho que o serviço às vezes tem uma conotação pra gente que não é a conotação do decreto mas se serviço soar estranho pra você é pensa em compartilhar amoroso né é essa a prosperidade ela vem através desse compartilhar e a gente tem tranquilita se pacifica que traz é traz uma energia é de passividade e amorosidade não é não é não é não é passivo no sentido de apático tá é passivo no sentido de fluir sabe e buscar ser amoroso e buscar a harmonia em todas as situações então aqui me mostra que pra alguns de vocês tem um despertar dessa amorosidade dessa percepção é de que a prosperidade ela ela está aí disponível tem uma mudança no no estigma do dinheiro da prosperidade da riqueza de como conquistar pra eu ter alguém perde tem alguma coisa também que vai ser transformada dentro de você lidando com a prosperidade e a chama verde ela fala da verdade a verdade que te liberta e às vezes a gente vive sobre conceitos muito relacionados à prosperidade de dinheiro é sujo dinheiro eu não sei qual que é o conceito que veio com você que vai ser quebrado e substituído por um entendimento real nossa mestranada ela está eu estou muito envolvida nessa energia o sexto raio ele tem uma coisa de uma luz rubi com dourado então é uma luz é é muito sabe a rosa no coração é é a mesma é é o amor e a abundância porque o compartilhar é a essência é a manifestação com o enfim vem essa percepção pra vocês esse vídeo ficou eu espero que vocês tenham entendido eu espero que eu tenha conseguido passar mas é que veio muito como emoção sabe é esse esse sentimento né da mensagem pra vocês decretam comenta aqui e se você lê um comentário sabe de uma estrela decretando olha praquele comentário e decreta junto sabe a gente compartilha sabe compartilha a gente compartilha de tudo o mundo é o que é porque nós compartilhamos a gente compartilha das alegrias e das frustrações e dos medos então a gente pode fazer diferente a gente pode mudar isso decreta eu sou o compartilhar amoroso eu sou a prosperidade eu sou pacífico eu sou pacífica eu sou a harmonia e coloca aí assim seja assim seja assim seja aqui e agora através da minha presença divina eu decreto isso na minha vida além desse decreto comenta comigo que ressoou um beijo muita luz e até semana que vem eu sou eu sou